Consideramos que foi uma reunião de grande importância, em que, de uma forma naturalmente autónoma, em que cada partido quer preservar, nós consideramos que se abre aqui um amplo espaço que responda às inquietações e às interrogações de muitos portugueses que, enfim, já viram que esta política direita não serve, que a alternância que tem animado o PS e o PSD com ou sem o CDS é uma solução esgotada, que é preciso uma política alternativa, uma política que nós consideramos uma política de esquerda, uma alternativa patriótica, que está a ser construída. Nós consideramos que é fundamental hoje o desenvolvimento da luta dos trabalhadores, das populações, de setores antimonopolistas atingidos e flagelados por esta política direita, esse é um elemento fundamental, mas também convergência na proposta, numa proposta alternativa. Nós coincidimos com o PCP num ponto muito importante e que, aliás, é um ponto com o qual a esmagadora maioria dos portugueses se identificam. Não há nada a esperar deste governo nem desta maioria de direita. A única coisa que há a esperar é mais austeridade e mais empobrecimento. E por isso coincidimos naquilo que é essencial neste momento. A urgência da demissão do governo e da realização de eleições antecipadas permitam escolher um outro caminho para o país. Essa é uma condição e uma coincidência fundamental que se confirmou entre o Bloco de Esquerda e o PCP. O caminho não está, a alternativa não está na repetição das velhas fórmulas de alternância entre o PS e o PSD, não está nas velhas fórmulas de Bloco Central. É preciso criar uma nova alternativa, uma alternativa de política e de governo, uma alternativa de esquerda. E esse é também um espaço de convergência no caminho para a procura e para encontrarmos essa alternativa. Em torno de assuntos concretos, como, por exemplo, têm sido os atropelos constitucionais deste governo, eu recordo que foram as iniciativas do PCP e do Bloco de Esquerda, junto do Tribunal Constitucional, que chumbaram o assalto aos salários e às pensões. Essa convergência teve um enorme resultado para os portugueses e é nesse caminho que o PCP e o Bloco de Esquerda continuarão. O Bloco de Esquerda está muito determinado em continuar a combater os desmandos deste governo. Estamos muito empenhados nessa atividade, nessa luta, nesse combate, mas não deixamos, ao mesmo tempo, de trabalhar intensamente para, juntamente com outras forças e individualidades de esquerda, construirmos uma alternativa de política e de governo que represente uma mudança significativa da política portuguesa e, finalmente, um rumo para que o país possa sair da crise.